E convido pra sua casa doida pra fazer a boa, essa novinha tá querendo, hoje a noite é se caô, comigo não tem perdão, é só botada com amor. E convido pra sua casa doida pra fazer a boa, essa novinha tá querendo, hoje a noite é se caô, comigo não tem perdão, é só botada com amor. Comigo não tem perdão, é só botada com amor, você soga, bota dentro do carro you want, soga, 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 bota dentro do carro you want, soga, soga. Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Pedindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, na tua boquinha Que é o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero amorzinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero amorzinho sem compromisso Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Pedindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, na tua boquinha Que é o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Tu só quer sexo comigo, tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero amorzinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Tu só quer sexo comigo, tu só quer sexo comigo, deu foi certo Eu também quero um amorzinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo, tu só quer sexo comigo, deu foi certo Eu também quero um lovezinho sem compromisso Toma Enche o copo que essa daqui é pra tomar cachaça, vai Tá ficando feio, você no bar bebendo chamando meu nome De madrugada não esquece o meu telefone, que feio, que feio Mais feio, é pra mim que atende fica de horrível A tua voz pro dentro vai me consumindo e tenho que tomar uma dose também E nem vem No outro dia se desculpa com mensagem Que a culpa é da bebida mais que sacanagem Admita que a bebida é nossa, desculpa Vou ouvir esse piseio da sensação machucar Já que me ligou não vou aguentar, meu coração tá mandando falar Então feche os olhos, pensa numa coisa aí que não seja eu E não seja eu Então feche os olhos, fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E ainda não me esqueceu E o amor da sua vida sou eu A sensação papata, o som do paridão E nem vem No outro dia se desculpa com mensagem Que a culpa é da bebida mais que sacanagem Admita que a bebida é nossa, desculpa Vou ouvir esse piseio da sensação machucar Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então feche os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu E não seja eu Então feche os olhos Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E ainda não me esqueceu Então feche os olhos Pensa numa coisa aí que não seja eu E não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu Então feche os olhos Pensa numa coisa aí mulher E não seja eu E não seja eu Que o amor da sua vida sou eu A sensação bebê A sensação papai Eita papai Bota na pressão Bota no swing vai A sensação é a sensação Sensação indébilição E solinho aí CH CH no beat Balança, 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 balança Eu toco meu piseiro e todo mundo dança Até quem não dança se remexe e balança Taca, 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 taca Taca, 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 vai Olha que o passinho para um lado É um passinho para o outro Balança a bundinha Vai mexer no seu pescoço Taca, 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 taca Prepara pra fazer assim Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Diz ele é bom demais Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Esse piseiro é bom demais Machuca papai, vai Eu toco meu piseiro e todo mundo dança Até quem não dança se remece e balança Taca, 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 vai Olha aqui um passinho pro lado, um passinho pro outro Balança a bundinha, vai mexer com seu pescoço Homem, homem, vai Taca, 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 agora dale Dale, 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 dale Vai papai, dale, 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 dale Esse piseiro é bom demais, vai Dale, 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 toma chuva Vai papai, dale, 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 dale Vai, dale, 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 dale Tá danado, esse negócio de dale Não acaba mais não, né Dale, dale A sensação do parede, dá Bota no swing, vai Isso é uma banda Dale Largou marido em casa pra sair com as amiguinha Já tinha um bom tempo que eu não vi os esqueminha Tomou um azioto, ficou doido e foi atrás Sabendo que o perigoso com certeza é bom demais Doidinha pra fazer na madrugada Aquela boa safada com direito assentada Vem logo, vem amor, que eu tô com pressa Pra fazer gostoso, amorzinho, a hora é essa Vem logo, que eu tô com pressa Pra fazer na madrugada Balança o carro, vai Palma, palma Amor com jeito de mirada Bota no piso aí Vai ter amor de maricada A sensação Amor com jeito de mirada Vem, largou marido em casa pra sair com as amiguinha Já tinha um bom tempo que eu não vi os esqueminha Tomou um azioto, ficou doido e foi atrás Sabendo que o perigoso com certeza é bom demais Doidinha pra fazer na madrugada Aquela boa safada com direito assentada Vem logo, vem amor, que eu tô com pressa Pra fazer gostoso, amorzinho, a hora é essa Vai ter amor de maricada Amor com jeito de mirada Chamada o briseiro Vai ter amor de maricada Amor com jeito de mirada A sensação Meu parceiro é, mas tô cantando Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanade E com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Vai, meu, meu Tô na ravinha, quer sentar proscria Pé de putaria, então vou te dar Gostosa toda dela e sim Amanhecer o dia, ela só quer, só quer sentar Apertosquinha da tapa, olha a raba na hora que ela quer Toma a tapa, toma, toma a tapa Bota no swing, vai, papai Põe o CH Pachuca, pachuca, negança vai Olha a filha linda no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sonha Que a filha é bandida que faz sacanade E com as amigas só chega mais tarde E só chega mais tarde O que que ela quer? 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 Apertosquinha da tapa, olha a raba na hora que ela quer Toma a tapa, olha a toma, 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 vai Apertosquinha da tapa, olha a raba na hora que ela quer Toma, 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 toma a tapa Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não gira ele capota Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer mês que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só volta a chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, bebê Se apaixona, coração Alô, minha reina, tô a perventa, burro e alô, salzinho Alô, João Eu sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não gira ele capota Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer mês que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só volta a chover Bebê, eu te love, bebê Se apaixona, burro e alô, meu Deus Se apaixona, burro e alô, meu Deus Olha o pincel Puxa os sax do rei de banho Olha pra essa paridade Vai Pinto a embaçada, na erupada Ela tá embaçada, é na galopada Ela se garante que gostou de dar sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra ir no contigo Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra te iludir As vadeiras não dá pra encarar As vadeiras não dá pra encarar Bota o fife velha, chapéu pra andar Bota o bebê que os bebês vai chorar Olha o pisando, bebê Barreira produção, Dani Alperigão, camarada A festa embaçada, não é ocupada Meio de segundo, pego na agulha com essa barra Ela tá embaçada, tá na galopada Ela se garante que vai sentar pro papai Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra ir no contigo Acho que a barra, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não quer mais sair Eu sou o corpo perfeito pra te iludir Se preparar As vadeiras não dá pra encarar 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 Quando tiveram chapéu pra andar Bota o bebê que os bebês vai chorar É um som que balança aqui Balanço o paredão É sensação Pegado os paredões Pegado os paredões Aumenta o som Número dois Isso é o amor Chamando o piseiro do papai A sensação Chamando a bota Raquelo Deixei com o FDS eu já tô pensando Na cerveja abrindo o paredão torrando Cavalo selado correndo na pista E meu caminhão lotado de gatinha Vou beber, vou dançar pó A noite inteira E depois eu não durmo só Hoje tem bagaceira Chegou a sexta-feira, vou bater na vaquejada Isso eu não troco por nada Barra do meu caminhão Junto com a mulherada E derrame de cachaça Chegou a sexta-feira, vou bater na vaquejada Isso eu não troco por nada Barra do meu caminhão Junto com as gatinha E derrame de cachaça Bebendo do meu caminhão Junto com as manhãs no cachaça Chegou FDS eu já tô pensando Na cerveja abrindo o paredão torrando Cavalo selado correndo na pista E meu caminhão lotado de gatinha Vou beber, vou dançar pó, a noite inteira E depois eu não durmo só, hoje tem bagacinho Chegou a sexta-feira, vou partir pra vaca errada Isso eu não troco por nada Parra no meu caminhão junto com uma mulherada E derrame de cachaça Chegou a sexta-feira, vou partir pra vaca errada Isso eu não troco por nada Parra no meu caminhão junto com uma mulherada E derrame de cachaça Sexta-feira chegando, esqueça tudo A sensação falando de amor Esqueça tudo papai Procurei Encontrei meu amor, minha cara metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade O pássaro noturno Quer ser meu papai, procura entender Eu sem você já não durmo, nem sei voar Sonho em viver Sonha a viver Olha seu pássaro noturno, quer ser meu pá Procura entender o que Eu, eu sem você já não durmo E nem sei voar, sonhar viver Ai papai, todo dia eu quero, todo dia esquina Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você, ô bicha boa, vai valer a pena Mudar essa cena, virar meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Baixão Capapá Só no paredão CH no Beats A rocha, baby Bota na pressão Chama no piseiro A sensação Vem indo na putaria Com várias bebezinha Fazendo sacanagem em lugar Vem indo na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Não joga E vai balançar Balançar Balança esse pupu Joga esse pupu Nenê Joga esse pupu Baby Joga esse pupu Ai, 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 ai Vai Joga esse pupu Baby Joga esse pupu Nenê Joga esse pupu Ai, ai, ai Toma Só balançando Só balançando 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 o pupu Mas balança Não pode Scingkol Mas balança 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 o pupu Do tapão na bunda, vai, tapão nessa essa bunda, vai, tapão na bunda, toma Do tapão na bunda, vai, tapão nessa essa bunda, vai, tapão na bunda, sai gostosa, toma Do tapão na bunda, tapão nessa tua bunda, vai, tapão na bunda, toma Do tapão na bunda, vai Vento preparado, black bolado, tênis da Nike, um cordão são Coloquei o melhor perfume, bebê O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Só taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, machuca no pincel Toma! A sensação do paradidão Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, contou pra todas as amigadela Que aqui a botada é bruta, não só cada igual não tem Carddi Isso é bruta, não só todo porém Ai bebê! Poxaem! Música Música essa sensação papai waving Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou com a amiga dela, que aqui a motada é bruta, só carinho ó não tem. Depois que sentou pros puto, não quer sentar pra ninguém. Aí, bebe! Toma, toma! Balança, balança, balança o parredão. Sensação do parredão. Uma qualidade Fábica sonora Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi, a gente mostra o lumbi Se é o som do valeirão Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi, a gente brinca no chão Fim de semana é fecha, eu tô na beira da planha Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei uma van e copiou pra sair de cara Pra poder pagar o fete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente se assapulte, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou tentar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi, a gente brinca no chão Ai, que delícia o lumbi, a gente brinca no chão Ai, que delícia o lumbi, a gente brinca no chão Bota a pisei Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Me enxigo com esse grupo Vou te amassar dentro do corpo Chama do piseiro do papai A novinha que me esclachou Olha como o jogo virou Com a Lange, com a Rove Ela só quer pião de gol Ibejoso tá me perguntando Por que que a minha vida assim As menina fica doida e vai É que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa vozinha dentro do corpo Me enxigo com esse grupo Vou te amassar Eu vou te amassar dentro do corpo Vai! Toma! Sol do paredão vai! Barreira Produções Daniel Perigão Aumento o sol do paredão Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Acho que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Me enxigo com esse grupo Vou te amassar dentro do corpo Machuca, machuca Machuca! Again Zero- quatro a samba Mas pom hcritão Não fica fator Pelo invés Olha como o jogo virou Com o anoide, com a Rove Ela só quer pião de gol Também vai! Bejoso tá me perguntando Por que que a minha vida assim Apósinha fica doida em centro de vinho E ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Kansascast Na menina Lógico que eu vou Francesca Sacada Essa novinha dentro do Gol Feed E eu venxigo com esse grupo Eu vou te amassar, eu vou te amassar dentro do gol E ela quer sentar pra mim Machuca, bebê, só no paredão a sensação Sensação deu jeito diferente Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e coxa nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô apaixonado em cada movimento dela Tu não pega ela, ela quem te pega, bebê Me apaixonou por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e coxa nela uma vez Eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela e me viciei Todo dia eu quero pegar ela, eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela Ela é do tipo que acaba uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex E eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela, eu caí no corpo dela E uma tatuagem do seu ex Quem é o louco entre nós, menina? 점찀 A sensação Bem assim ó Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar E mandei embora pensando que ia voltar No segundo, o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Você vai chorar agora sim Isso é uma banda Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu não sei Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós A sensação chega no baile e ela fica assanhadinha O que nós tem que você quer neném O que nós tem que você quer neném Ela quer o whisky A sensação chega no baile e ela fica assanhadinha O que nós tem bebê Ela quer o whisky Sorrisão de pum Deixa ela assanhada Pesso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vixe dessa lancheira Escondendo a tatuagem Desça o whisky e renece Pra ficar arrotada e vai Sorrisão de pum Deixa ela assanhada Pesso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vixe dessa lancheira Escondendo a tatuagem Desça o whisky e renece Com sorrisinho Sorrisinho de pum Deixa ela assanhada Pesso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vixe dessa lancheira Escondendo a tatuagem Desça o whisky e renece Com sorrisinho Sorrisinho de pum A sensação chega no baile e ela fica assanhadinha O que nós tem que você quer neném O que nós tem que você quer neném A sensação chega no baile e ela fica assanhadinha O que nós tem que você quer neném O que nós tem que você quer vida Ela quer o whisky e não pode ser Deixa ela assanhada Pesso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vixe dessa lancheira Escondendo a tatuagem Desça o whisky e renece Com sorrisinho Fugir o cavalo Deixa ela assanhada Pesso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Pesso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vixe dessa lancheira Escondendo a tatuagem Desça o whisky e renece Com sorrisinho Sorrisinho de pum Vem moreninha Satisfazemos a massinha aqui vai Vem moreninha Satisfazemos a massinha aqui vai Vem moreninha Satisfazemos a morena aqui Vem moreninha Satisfazemos a morena aqui Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Afitei rolando, várias bebezinhas Te chamo pra casa dela pra fazer uma putarinha Afitei rolando, várias bebezinhas Tô dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Vou te pegar, tem gente, vou te botar com caramba É uma parada de saco É a sensação, é parei dar Balanços médicos, balanços graves Chego já Vou botar no trinta Me chamo pra casa dela pra fazer uma putarinha Afitei rolando, várias bebezinhas Me chamo pra casa dela pra fazer uma putarinha Afitei rolando, várias bebezinhas Tô dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Pai, tem gente, vou te botar com caramba Sensação Camarote do show Cabrito do pé, vento Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem, você quer por um fim Mulher bandida Ai, a porta tá aberta, eu não vou te segurar Eu não vou, não, não Quer amar, também deixa voar Vai Mas antes de me abandonar Deixa meu coração partido Tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo, bebê Vai Se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho gemendo e suando Vai Termina sentado Termina sentado É pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho gemendo e suando Termina E vai Termina sentado Termina sentado Mas que em vez de adeus do cara Eu te amo Porta do show Barreira Produções Camarote do show Daniel Penigão Eu te amo Toma, toma Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem, você quer por um fim A porta tá aberta Eu não vou te segurar Quem ama Também deixa voar Mas antes Antes de me abandonar Deixa meu coração partido Só tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo, vida Vai Se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho gemendo e suando Termina sentado Termina sentado Pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho gemendo e suando Termina Termina sentado Termina sentado Mas que em vez de adeus do cara Eu te amo sensação Bota o terceiro, bota, bota na pressa Tchau, beba Tchau, beba Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela É linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão Porque você me fez E foi por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão Porque você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão Porque você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez A sensação é pra ver Cega no bis Amor, o meu presente é viver do passado Meu tempo estacionou Nas lembranças de nós dois Amor, o meu presente é viver do passado Eu te dei meu amor 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 Pra mim, pra sempre é um pouco pra te amar Amor, o meu presente é viver do passado Meu tempo estacionou Nas lembranças de nós dois Meu tempo estacionou Todo mundo estacionou Feliz e digo sem medo de errar Foi Deus que fez eu te encontrar Você é tudo o que sonhei Pra mim, pra sempre é pouco pra te amar Meu amor, estou vivendo nas nossas lembranças Meu passado é o meu presente, baby, pra sempre é pouco Pra te amar a vida Eu falei que ia maltratar, viu? A sensação, a chuca, vai Feliz e digo sem medo de errar Foi Deus que fez eu te encontrar Você é tudo o que sonhei Pra mim, pra sempre é pouco pra te amar Meu amor, estou vivendo nas nossas lembranças Meu passado é o meu presente, baby, pra sempre é pouco Ai, bebê! Pra te amar Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E VEM DESSA O MEU PISER O SOM DE PARIDÃO AS VIVES CÊTAR PRO CHEF PREPARA PRA JOGAR NO PARIDÃO A MEDICON A RIGIOU JÁ FAZ ELE ME TERROR E NO TEM O IS NÓI BOTA PRA TORAR O PARIDÃO NU TALO MORA É NAÇÃO EM CAVALO NÃO QUERO NEM SEU BEJA VA MIRES MATAR EITA PAPÁ O SENT меч O SENTREL É SESSANÇÃA É SESSANÇÃ O SENTREL O SENTREL A CIDADE NO BRASIL O SENTREL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela amiga Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro, você não tá vivendo Posso fingir, eu tô bem Mas os seus olhos não esgolem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aí, bebê? Que aquela nega Me diz como é que o pé pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, mas não sai da minha cabeça Me diz como é que o pé pra esquecer Aquela nega, aquela nega, aquela nega Aquela nega! Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro, você não tá vivendo Posso fingir, eu tô bem Mas os seus olhos não esgolem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aí, bebê? Que aquela nega Que eu tento, mas não sai da minha cabeça Eu quis como é que o pé pra esquecer Aquela nega Que eu tento, mas não sai daquela nega Aquela nega, aquela nega Aquela nega Aquela nega Que que eu tento, mas eu vou passar Que eu tento, mas eu vou passar O piso, mas eu vou passar O piso, is que eu vou passar Tchau, tchau 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 Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar Vai! É porque eu aqueço A não quer correr atrás Pega boi ligeiro Até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar A nossa relação assim Baquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim De novo Eu vou comparar A nossa relação assim Baquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim Vai bebê Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque eu aqueço A não quer correr atrás Pega boi ligeiro Até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação assim Baquerubão de alcança Correr atrás De gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Baquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Baquerobão um dia cansa de correr atrás de galoim Eu vou comparar a nossa relação Baquerobão um dia cansa de correr atrás de galoim Baquerobão um dia cansa de correr atrás de galoim